Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu sou Giovanna, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é meu primeiro dia de aula. Mas antes de tudo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque cada vídeo é uma surpresa nova. Meu Instagram, a gente tá aparecendo aqui na tela. Minhas últimas fotos, a minha última foto, as 10 primeiras pessoas que comentaram. Vem pelo YouTube. Eu vou estar stalkeando o perfil dela, mais curtidinhas, algumas fotos, comentando. Gente, meu canal de games, você pode estar aqui na tela também. Vai lá, se inscreva. Que lá que eu faço meus vídeos de games. Porque eu faço vídeos de games, pra quem não sabe, eu criei um canal de games. E meu canal na Booyah, onde eu faço live de games. Live de Free Fire. E o Alive já tocando. Eba! Gente, hoje é meu primeiro dia de aula. Dia 8 de Fevereiro, depois de 11 meses ficando em casa. Hoje é meu primeiro dia de aula. Prefiro bem mais fazer aula presencial do que online. Porque presencial, a gente acorda, a gente chega na escola triste e sai feliz. Pelo menos eu sou assim. A gente ainda vai com uma cara emburrada, porque acordou cedo e sai feliz. Pelo menos eu sou assim. Meu uniforme já tá aqui no balanço. E minha mochila também já tá pronta. Eu tive que fazer tudo ontem, porque se eu fosse fazer tudo hoje, eu vou ter que acordar 3 horas da manhã. Porque eu demoro muito, gente. Eu, quando acordando cedo, eu sou muito lenta. Então, eu tenho que acordar o mais cedo possível. E eu comecei a fazer esse negócio todo. Mas é isso, gente. Agora eu vou tomar meu banhozinho. Tô muito feliz. Tô lá meu banhozinho. E é isso. Ai, tô com meu banho quentinho. Tô muito louco. Queima. Queima. Vou pentear o cabelo. E vou... precisar uma pedacinha na cara. Porque... só minha cara se eu fiz. Só minha cara... Meu Deus. Gente, tô comendo agora. Dá o meu no horno de presunto. E aí, tropinha também. Porque eu não sinto muita fome de manhã. Mas eu como. Porque eu vou chegar lá, eu tô de fome. Gente, meu pai. Deu de levar uma geladeira. Pra cima da cidade. Agora, tô indo pra escola toda apertada, cara. Eu tô no meio de uma madeira. Que ele colocou aqui no carro. Porque eu tenho como mostrar. Porque ele colocou pra geladeira. Não ficar de bom. Porque eu colocou uma madeira. Então, minha filha ainda tá em cima dessa madeira. Eu tô na pior posição do mundo, cara. O banco, eu sei que tem uma parte em cima e outra parte embaixo. Mostra aí a geladeira aí, ó. Então, aqui. A geladeira aqui. A geladeira tá mais confortável que tudo. A geladeira mesmo. A minha mãe fazia um escândalo que ia dirigir. Porque eu não conseguia sentar aqui. É porque a geladeira é check. E também a mãe e a geladeira tá no melhor... No melhor comportamento. No melhor comportamento, hein? Na melhor posição. Eba! Esqueci minha lancheira em casa. Aí eu vou comprar. Na escola. Se tiver lanche na escola, né? Tem a cantina lá atrás. Olha a sede aqui. Minha senhora, eu tô. Tinha máscara em cima. Ai, caraca. Ah! Parece uma ladra. Aqui, uma máscara. Nossa, o cabelo aqui tá horroroso. Tá mesmo. Calma que eu vou tirar essa máscara. Acho que tá ao contrário. Mas é isso. Gente, cheguei, cara. Ficou nervosa. Pois bem, gente. Primeiro dia de aula pegando chuva. Tava chovendo no final da aula. E a gente... A gente esperou um pouco. A vez a chuva abaixava. Aí ela aumentou. Abaixou um pouquinho. Mas na hora que ela abaixou, a gente foi. Só que ela tá aumentando. Ai. Vamos falar. Mas eu já subi um morro. É enorme. Agora a gente vai descer um morro. E... Vamos dar mais um pouquinho de sair em casa. É um monte de lata toda molhada. Estou chegando na minha casinha. Glória a Deus. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas... Mais uns 10 minutos. Dez minutos andando, né, gente? Eu conseguiria vir todo dia andando. Consegui vir. Mas... Minha mulher que tá me governado. Meu Deus. Eu fiz uma poça encheia, enorme, enorme, cheia d'água. Que? Olha onde vai passar. Pelo amor de Deus. Olha a poça d'água. Olha o carro. Pelo amor de Deus. Meu pé, mãe. Minha calça. Meu tênis. Não tem como aparecer. Virou tênis. Olha o que... Ô, mãe. Ah, é o carro. Cara. Pelo amor de Deus. Eu vou chegar lá na minha casa urgentemente. Meu Deus. Olha aqui meu pé. Minha calça. Cheia de água e areia. Que tudo alagado, meu Deus. Cheguei. Tá aberto. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Derick, meu Deus. Aqui. Tudo alagado. Por favor, né? Pelo menos essa criança, a água tá limpa. Todo mundo. Cara. Mas é isso. Estamos chegando na minha casinha. Minha casinha ali, a última. Pronto. Agora bora fixe um pouco. Meu cabelo todo molhado. Minha mochila toda molhada. Eu vou botar uma cera pra lavar. Chama aí, ó. Olha aqui. Olha aqui. Tô aqui embaixo que tá molhada. Olha aqui seca. O mais importante é que tá vivo. Glória a Deus. Meu material de colar tá vivo. Meu Deus. A calça tá toda molhada. Tô puxando lá pra cima. O tênis também, né? O tênis mais molhou pro tênis. Gente, indo pra escola de novo, eu vou encerrar esse vídeo, porque eu esqueci de encerrar o vídeo ontem. É, então... Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Meu primeiro dia de aula. É, hoje. No caso, ontem. Quando eu cheguei da escola, eu dormi muito cedo. A gente, eu dormi oito horas. De tanto sono. De tanto sono de tudo. Eu dormi muito. Eu dormi oito horas da manhã. Eita. Dormi oito horas da noite. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Tchau. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Fuuu. Oi, meu povo lindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seu like e compartilhe com todos os seus amigos.